Incrível como ele é, é incrível, eu fico, eu tô fascinada com o Sérgio. Por quê? Porque ele é incrível, ele é meu. Cara, é 10. Eu tenho que rezar e pedir desculpas por dia a dia. Porque vai ter uns que vai pesar aí, se eu não tiver a líder, vai ter uns que vai pesar, viu? Sabe qual vai ser a coisa que eu mais gostaria agora? Que tivesse a prova e que eu fosse a líder. É isso que você quer, né? É isso, né? Eu também quero muito, né? Você tá tendo noção. Tá tendo noção, você tá tendo noção. Eu ia... Nossa! Deus, eu não gosto de vingança. O senhor sabe que eu acho que eu não gosto. Eu gosto de justiça. Você tá considerando isso, papá? É isso, papá. Essa nova tarefa vai definir o líder da semana. A prova para a escolha do líder é simples. Existem duas bolas, uma azul e uma amarela. Cada participante tem que jogar a bola azul pra quem ele gosta e fazer um elogio. E a amarela pra quem ele não gosta. E explicar por quê. Mas como termina? Ah, é surpresa. Aguarde! Estela! Inteligência! Ah! Adriano! Pragueja demais! Cris! Ai! Querida! Ai, que fofo! Que amor! Bruno! Fala muito! Falastrão! André, amigo! Adriano reclama pra caralho! Leca! Surpreendente! Do queijo! Come muito! Aí! Vanessa, descrição! Estela, dedinho! Sérgio, companheiro! Que pariu! Falastrão! André, fala pra caralho! Tu, prendeu o limite! É isso aí! Baiano, cruelmente divertido! É ruim, mas eu vou! Demorou muito pra me beijar! Não, agora já tem três, né? Helena! Crítico! Se tivesse errado de bala de cada um... Ah, ah, ah! O líder da semana é o participante que recebeu a bola amarela! O maior número de vezes! Fui eu, né? A partir do... Fui eu, né? Primeiro lançamento! No caso do empate! O líder decide! Ou o Bruno, ou o Adriano, ou o Kleber! Adriano! Ah! 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 A minha encheu o saco, já viu! Ah, não! Ah, não! Eu acho uma boa... Você tem que se cuidar!